Oi, bom dia! Hoje nós vamos fazer um frango com macarrão, macarrão caseiro e vou ensinar a fazer também macarrão também caseiro. E aqui está o frango para os ingredientes para o molho. Vamos começar pelo molho, enquanto o molho vai ficando pronto a gente faz a massa do macarrão. Beleza! Aqui eu tenho uma cebola picada com dentinho de alho, um sachete de molho de tomate, aqui eu já tenho o frango, ele já está cozido, o meu no caso era galinha, então eu cozinhei ela com todos os temperos, alho, cebola, um pouquinho de colorau, e cozinhei na pressão, então ficou assim. Ao você for fazer com o frango, pode refogar ele e já fazer o molho direto, então ele cozinha mais rápido. Então, resumindo, o frango pode pôr cru e refogar, cozinhar e fazer o molho, sendo a galinha, que aqui no interior tem bastante no mercado, pega ela, refoga, cozinha na panela de pressão, mais ou menos quanto tempo? 40 minutos na pressão, galinha dura. Aí tira e faz o molho que vai ser feito agora. Sendo com o frango, já pode pôr o molho direto. Então vamos lá. Então vamos começar. Aqui então tem a cebola, uma cebola e o ar eu já vou colocar para fritar. Refoga por uns 5 minutos, né? 5 minutos. A cebola já tá frita, ó. Agora a gente coloca o molho direto, ó. Se vídeo tiver esse cheiro, que bom! Agora eu vou despejar a galinha aqui com o caldinho dela. O caldinho qual? Aquele que cozinhou ela? Eu cozinhei ela. Aí chega o sal conforme a pessoa gosta, né? Agora deixa aqui, acho que uns 15 minutinhos e tá pronto. Aí enquanto cozinha o molho, nós vamos fazer a massa do macarrão. Ó, legal. Ó, panela bonita, né? A gente volta pra mostrar como que ficou isso aqui. E a panela tá muito bonita. Ah, tem? Se quiser colocar cheiro verde, pimentão, tomate, pode pôr. Eu vou fazer o simplesinho hoje. Que é o macarrão com frango da roça. Isso, o macarrão com frango da roça. Beleza então. Até daqui a pouco. O molho já tá pronto, ó. Tá bem grosso, ó. Nossa, fica um molho bonito, né? Fica bonito. E grosso, né? Olha. O frango fica bem cheirinho de molho, ó. Muito saboroso. Esse aqui é galinha, né? É, esse aqui é galinha. O sabor é diferente. O sabor é diferente. Mas você matou qual prima nossa? A prima. Então, o molho tá pronto. Tá pronto. Agora a gente vai começar a fazer a massa do macarrão. Eu quebrei aqui três ovos. Que é um ovo pra cada... Vira pra gente ver, por favor. Um ovo pra cada duzentos gramas de farinha. Então, três ovos, uma colher de sopa de sal, duas colheres de óleo, duas colheres de óleo e vamos... Você pode virar um pouco pra gente ver. Uhum. Passa o levo a tigênio. O gargapão da farinha. Você falou duzentos gramas pra cada ovo. Isso, duzentos gramas de farinha pra cada ovo. Então, não tem como é na receita, porque você sabe que é um pouco a cada duzentos gramas de farinha. Mas aí você tá despejando. Aí eu faço meio a olho, que talvez a hora que ficar amassado e o olho que ela tá no ponto. Aí, ó. Aqui na receita eu tenho um quilo de farinha. Então, é mais ou menos um ovo para cada duzentos gramas de farinha. Não, não é mais ou menos. É um ovo pra cada duzentos gramas de farinha. Agora a gente vai colocar aqui assim na mesa. Acabar de chegar lá. Agora é na mão. Vai amassando ela assim, ó. Vai precisando de mais farinha, vai colocando. Mas se for fazer um quilo de massa, ponha cinco ovos. Agora, sal. Eu coloquei uma colher de sopa de sal aqui. Mas vai no gosto de cada um, que tem gente que gosta de menos sal, né? A hora que ela parar de desgrudar na mão, já tá boa pra esticar. Agora aqui vai demorar um pouquinho, né? Vou rutinar bem. Tá. Não basta ficar meia durinho. E aí, força na peruca e na munheca. Vamos ver se já tá suando. Ainda não. Nem começou a suar ainda. Ah, né? Olha como a massa vai ficando bonita, né, Bem? Fica. Ela fica bem amarelinha, que é bastante ovo que vai, né? Hum. É. Nossa, e é um macarrão gostoso, que não tem nenhum componente químico, né, Bem? E a massa fresca, né? Uhum. A massa fresca no mercado tá cara. Pronto. Isso aqui tá pronto, agora a gente vai esticar a massa. Ela descansa um pouquinho ou não? Eu ponho um pouquinho na geladeira, uns 15 minutos, pra ela ficar mais... Fica mais fácil ficar. Mais maleável. Isso, fica mais maleável. Fica uma massa gostosa, ó. Você aperta igual, até porque ela tá no ponto do macarrão. Então, 15 minutinhos de geladeira, a gente já volta. Isso. Ela ficou na geladeira por 15 minutos, ela fica meio elástica. Agora a gente vai esticar. Eu tenho a maquininha pra esticar. Quem não tem, dá pra esticar no cilindro até ficar bem fininho. E quem não tem o cilindro? Então, dá pra esticar no cilindro. É, pá. É uma garrafa. Você faz isso, né? É. Mas não vamos dizer que no pau de macarrão. É, no pau de macarrão. Escuta, é aquele que você acerta a minha cabeça de vez em quando. Nunca fiz isso. Não. 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 Não vamos discutir problemas de casamento. Não. Não. Então, vamos passar aqui, passo parando por lá. Pode ser quanto ao pé, junto. Agora, aí você vai esticar a massa. Até ela ficar fina para cortar. Isso. A gente não precisa mostrar esticando a massa agora, né? Que todo mundo já viu. Não, aí daqui a pouquinho a gente volta com ela esticada e a gente ensina a cortar. E a finura de mais ou menos o quê? Um milímetro? Isso aí, eu vou mostrar depois. Então, tá. A última passada era do seguinte. Olha, ela fica fininha assim, ó. Ó. E a gente vai cortar. Esse lindo corta, mas foi mais... É macarrão fininho, ué. É tipo, é cabelinho de anjo. Aqui, ó. A gente coloca a farinha aqui, para ela não grudar, que a massa é meio molinha. Não pode ser dura, dura. Aí você vai cortar tipo talharinha. Ih, isso, vou fazer a telerinha. Então, coloque uma tratadinha boa de farinha aqui. Dá uma enroladinha assim. Deixa eu pegar a água. Corta com a faca. Assim, ó. Fácil assim? Sim, fácil. É a telerinha. Rapidinho, rapidinho, para fazer. A água que é nóis. Aí, agora você pega aqui, ó. Três, quatro, uma vez. Puxa aqui assim, ó. Olha que bonito. Aí, depois você corta aqui o tamanho que você quer, de comprimento, que é muito compridão assim, fica ligado, só para quem gosta. Só quem quiser fazer comprido também, né? Então, você vai fazer comprido também, tá? Se não quiser. Então, nós temos todas essas massas aqui em cima para cortar. Aqui, ó. Eu faço assim. Corta. A gente gosta mais de farinha, vai deixando aqui. Então, enquanto você corta todas essas massas, a gente dá um tempo de novo, né? Isso. Aí a gente volta com a coisa toda cortadinha. Beleza. A água já está fervendo, agora a gente vai colocar para cozinhar. Vai colocando devagarinho assim, mexendo para não grudar. E nessa água você colocou sal, alguma coisa? Sim, coloquei um pouquinho de sal, porque ele já tem uma colher de sal, né? Na massa. Não vai muito sal, não. Não fica salgado. Mas aquela história de pôr óleo, vinagre, nada. Ah, nada disso. Só sal. Só sal. Pôr devagarinho, mexendo. Isso aqui ele cozinha muito rápido. A hora que a água ferver, ele pôr o macarrão aqui. Ela para de ferver. Agora a gente coloca para de ferver, né? A hora que ela ferver de novo, você já pode apagar o fogo e escorrer. Não pode deixar cozinhar, igual massa seca não. Isso ali não fica bom não. Muito bem. A água abriu fervura novamente. Ele está cozido. Isso. A água abriu fervura de novo, porque ele começa a ferver ao redor, assim ó. Começa a subir assim, é porque ele já está cozido. Então a água está fervendo. É, começou a fazer uma espuminha já, né? Isso. Ele sobe também. Agora o que ele vai fazer? Agora eu vou escorrer. Vai apagar o fogo e escorrer. Ele já está cozido. Uhum. Vai fumar. A pia vai fazer. O macarrão já está cozido, escorrido. O frango eu tirei o molho dele, depois numa panela aqui, para poder temperar o macarrão, para facilitar, para os pedaços de frango não atrapalhar. Ó, o molho fica bem grosso, ó. Que bom, bonito. Ó, eu fiz o... Usei três ovos para fazer o macarrão. Deu mais ou menos umas 600 gramas de farinha. Deu tudo esse tanto aqui, tá? Agora eu coloco o forango em cima. No enfeitinho? Uhum. No nosso caso é a galinha. A galinhada. A galinhada aqui. A galinhada. A galinhada. Agora é bom apetite. Show de bola, hein? Então, essa foi mais uma receitinha rápida, saborosa e econômica da Rosa. Essa foi mais uma receitinha. Não, não é? Não, não é? Então, pessoal, ajuda a gente aí dando um like, comentando, compartilhando. Dando um joinha. Faça tudo. Faça o macarrão também. Principalmente. Ajude o nosso canal. Dê bastante joinha para nós, vai. E voltamos logo, logo com mais uma receita. Uma receita bem gostosa. Então, Rosa, o que falamos com todo mundo? Tchau. Um bom domingo. Tchau. Tchau. Obrigado.